Música Ai, o nosso amor é mesmo sério Sem segredos e sem ter mistério Mas sabe haver alguém que fica mal de mim Mas não há mais ninguém para te amar assim É mentira, é mentira, é tudo uma mentira Não queira estar ouvindo-se quem fala por falar É mentira, é mentira, é pedra que se tira Só fala por inveja e não vás acreditar Mentira Ah, quem diga que eu já não te amo Ah, saber que eu nunca te engano Não dá-te intriga demais que eu já te atroquei E fala por inveja do amor que eu tenho É mentira, é mentira, é tudo uma mentira Não queres dar ouvidos a quem fala por falar É mentira, é mentira, é pedra que se tira Só fala por inveja e não vás acreditar Mentira É mentira, é mentira, é tudo uma mentira Não queres dar ouvidos a quem fala por falar É mentira, é mentira, é pedra que se tira Só fala por inveja e não vás acreditar É mentira, é mentira, é tudo uma mentira Não queres dar ouvidos a quem fala por falar É mentira, é mentira, é pedra que se tira É mentira, é mentira, é mentira